Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao site da Sexta-feira do Livro da Unesp. Vamos te mostrar como você pode comprar livros durante o período do evento com super descontos. Neste ano, nós inauguramos um sistema de busca que traz todos os títulos compartilhados pelas editoras participantes no único lugar. Ficou muito mais fácil achar seu exemplar favorito. Dá só uma olhada. Na barra superior, clique em Catálogo de Livros. Em seguida, basta digitar o título do livro que você está procurando, o autor, a editora, o assunto ou o ISBN. Ao encontrar o livro, use a barra de rolagem inferior para saber mais informações sobre ele. Como, por exemplo, se ele está disponível apenas na versão presencial da feira, apenas na virtual ou em ambas. No botão clique aqui, você será direcionado para a página do livro, onde terá mais informações sobre a obra. Caso o livro esteja em promoção na virtual, você já pode seguir o passo a passo para a compra. Fique atento! O desconto mínimo de 50% é garantido apenas na edição presencial do evento. Na edição virtual, as editoras participantes podem oferecer percentuais variados. Se preferir, você também pode consultar as editoras participantes e suas listas de livros na página Editoras, disponível na barra superior do nosso site. Confira as casas editoriais participantes em lista, em grade e também por meio do buscador interno. Ao clicar sobre cada uma delas, você conhece as políticas comerciais e tem acesso às listas de livros, ao site da loja e, novamente, ao buscador de títulos que engloba todas as editoras participantes. Desejamos a você ótimas leituras!